O limão, grande aliado para quem quer emagrecer. E o sucesso está naquela parte branca que fica perto da casca e reveste os gomos. É ali que está a pectina, que é uma fibra solúvel que se transforma em gel no estômago e arrasta a gordura para fora do organismo. A pectina também sacia a fome, evitando aqueles ataques de fome que a gente tem. A fruta é diurética, alivia o inchaço e a celulite. Riquíssimo em vitamina C, inibe anemias, protege contra resfriado, ou seja, passeiraço.